E desde presente, onde eu fiz, todo mundo O meu prazer Agora é risco de vida O Senado Na sua tela Não pera o meu lado masculino A moda nessa época tinha esse papel A ombreira, o blazer, o fechado Tinha de como estou aqui Tenho que me vestir parecido até com vocês Pra vocês lembrarem que eu existo, entendeu? A proibição de calça comprida voltou a ser discutida em Brasil Tudo tinha uma marca, essa coisa toda começou nos anos 80 E um dia me veio o pensamento Ainda bem que eu nasci numa década iupi Porque eu não aguentava mais rir Deixa eu chegar assim em 2020 Que a gente vai gostar de mim A local, as ombreiras, as iupis A gente já vai ter cura A gente já vai ter cura